Nesse caso aqui, onde a gente quer filtrar por duas colunas e ou tabelas diferentes, né? Eu quero aplicar um filtro aqui no estado Rio Grande do Sul e um filtro na categoria roupas masculinas, né? Qual a solução que a gente fez, né? Fazer um filter aqui, ponto e vírgula, outro filter aqui, né? Ou seja, ele tá fazendo isso e tá fazendo isso, né? Tá pegando aqui a interseção dos dois, né? Rio Grande do Sul e roupas masculinas, né? Essa interseção aqui. Tem outra forma de fazer isso, que é usando a função keepFilters. Deixa eu copiar e colar, vou criar a dois aqui, tá? Então eu vou comentar isso aqui, ctrl kc comenta. Aí outra forma é aqui, ó, dar um keepFilters dessa expressão aqui, vou copiar e colar, ponto e vírgula e outro keepFilters dessa expressão aqui. Então eu tô fazendo aqui dois keepFilters, né? Pra o estado igual a Rio Grande do Sul e pra a categoria igual a roupas masculinas. Vamos ver aqui o que é que deu. Dá a mesma coisa, né? Deixa eu trazer aqui pra dentro da tabela o mesmo resultado aqui pro Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul e roupas masculinas. Então duas formas, né? A forma que eu mostrei, que era usando dois filters, um filter aqui, ponto e vírgula, outro filter aqui. E pode fazer também com o keepFilters. Um keepFilters, ponto e vírgula, outro keepFilters. Beleza? Beleza? Beleza?